Comecei a pintar muito pequeno, eu ainda era muito garoto. Esse dom de pintar, ele vem muito com a referência da minha mãe. Pintar era pintar qualquer coisa, pintava taco, pintava telhado, e minha mãe colocava nas paredes. Eu pinto hoje totalmente diferente de como eu pintava quando, sei lá, cinco anos atrás, seis anos atrás. Bom, o que eu sinto quando eu tô pintando, é, parece que eu tô fora, tô em outro lugar. É como se eu estivesse em outra dimensão. E aí eu coloco o fone de ouvido, boto uma música pra escutar, às vezes eu tô, dependendo do quadro, boto uma bossa nova, às vezes eu coloco um heavy metal, um U2. A minha ideia é de quando as pessoas olharem pro meu trabalho, cada um tem uma sua visão, ver o que ela tá sentindo naquele momento quando ela olha pro meu quadro. Então essa é a minha ideia de quando eu tô pintando, é, passar alguma coisa que eu sinto, mas que as pessoas sintam por si só, olhando pro meu trabalho. Essa é a ideia.